E aí a bola para o Madson, vai tentar o lançamento lá para a área, bicicleta, gol, laço, Ederson, camisa número 10, e que golaço no mangueirão. Ele foi para a comemoração incrédulo, nem o Ederson acreditava, que golaço, no lançamento do Madson, olha o que fez, o Ederson, mandou uma bicicleta meio voleio, que lindo lance, indefensável para o Emerson, chute, saiu potente para o fundo do gol, gol, a comemoração, não estou acreditando, olha só, o Ederson na comemoração, 1 para o Vasco, 0 para o Paysandu. É, está ali entre o voleio e a bicicleta, passou um pouquinho do voleio, quase chegou na bicicleta, de qualquer maneira, lindo, maravilhoso, é uma felicidade poder ver um gol desse no campo, na TV já é muito bom, no campo é sensacional, até o torcedor do Paysandu ficou chocado com o golaço. Olha só o Papão tentando reagir, bola rebatida pelo Luan. Ela fica disputada por ali, o Andrezinho tentou, sofreu a falta. É uma falta de muito longe, está preparado lá o Thiago Luiz para fazer a cobrança, Arresgou o chute direto, solta o Martins Silva. Gol! O do Paysandu! Para a festa do torcedor do Papão! A cobrança de falta do Thiago Luiz, veja que a posição era legal. O Martins Silva dá rebote. E o Paysandu empata o jogo com o Gilvan, cabeça número 4. E o estádio está balançando aqui em Belém. A vibração do Gilvan, tudo igual, um para o Paysandu, um para o Vasco. É, sempre assim na cabine na hora do gol do Paysandu, aquela sensação de barquinho na tempestade. Torcida vibra mesmo, gol de oportunismo do Gilvan, a falha do Martins Silva, não era fácil o lance. Chute muito forte do Thiago Luiz, mas a distância muito grande, espera-se de um goleiro da categoria do Martins Silva, que não solte para frente uma bola como essa. Mas aconteceu. O tentativo do Leandro fez o levantamento, a chance do gol! Gol! O do Paysandu! Bruno Veiga no primeiro toque na bola! O Paysandu vira o jogo! Bruno Veiga, camisa 11! Ele tinha acabado de entrar, olha ele na primeira corrida, para dentro da área, estava livre! Absolutamente desmarcado. Bruno Veiga, de cabeça no cantinho! Sem chances para o Martins Silva. E o Paysandu vira o jogo para o Silvio Masco! 2 a 1! E a estrela do dado cavalcante! A estrela do Bruno Veiga! A festa do torcedor do Papão! O torcedor que tinha se manifestado, parecia, Lofredo, não gostar nem da entrada, não é nem da entrada do Bruno Veiga, mas da saída do Jobinho! Bruno Veiga entrou e fez o gol. É, acho que agora o torcedor não tem o que contestar, né? Pode sair, poderia ter saído o Emerson. Muito esforçado hoje, o tempo todo, no primeiro tempo ele também fez isso, agora nessa necessidade que o Vasco tem de marcar com os atacantes, foi bem. Olha só, olha a velocidade do Paysandu chegando na área, cruzamento entrou! Gol do Paysandu! João Lucas, camisa 30! Para os 42 minutos! Praticamente garantida a vitória do Paysandu! 3 a 1 para cima do Vasco! Olha o espaço que teve para avançar o João Lucas! Chegou! Ele tentou cruzar, mas a bola desviou! E aí matou o Martins Silva! Bola acabou entrando, o gol do João Lucas! Bola desviando o Luan! E acaba entrando, 3 a 1, Lofredo! É, com o Vasco totalmente exposto, né? O Jorginho jogou o time de maneira desesperada para buscar esse empate, colocou quatro atacantes, dois jogadores de meio campo que não tem característica de marcação, senão tem apenas como marcação seu ponto secundário.